Não é fácil jogo de campeonato uma vez por semana, não. O bom é quando é domingo, quarta, é direto, direto. Principalmente quando o seu time não está vencendo. Principalmente quando o seu time não está ganhando. Fica um pouco meio complicado porque você perde hoje, você já quer recuperar amanhã e demora esse dia, demora a chegar, mas é claro, tomara que quem não demora a chegar é o Marcelo Bielsa. Tomara que esse não demora a chegar. É claro, é um sonho, é um sonho até mesmo do presidente da diretoria e principalmente dos torcedores, que assanhou e agora os torcedores ficam aí na expectativa. Mas que seria muito interessante sim o Marcelo Bielsa no Santos, seria, seria um impacto muito bom para dar uma alavancada nesse Santos que está precisando de um choque térmico. Até mesmo para muitos jogadores ali dentro do elenco. Muitos garotos ali dentro do elenco. Saber que ia ser comandado por Marcelo Bielsa. Olha que legal, que maravilha seria para o Santos. Vamos ficar aí nessa torcida, aguardando, quem sabe dá certo sim, Marcelo Bielsa no Santos. Deu assim com o São Paulo e quem sabe que venha Marcelo Bielsa. Tomar conta do departamento de futebol seria muito interessante para o Santos. Seria muito interessante. Mas isso teria que ser aquele contrato muito bem batidinho. Martelo na cabeça do prego. Certinho. Seria interessante para o Santos. Um modo sim do presidente do Santos estudar com carinho e até mesmo para fazer um negócio bem feitinho. E dar o limite também. Vai ter que ter o limite porque a gente sabe que o futebol brasileiro não é o futebol europeu que os caras chegam lá e derramam dinheiro de balaio. Não é assim. O futebol brasileiro é diferente. A gente sabe que a economia aqui, pelo menos o dinheiro é diferente de lá. Então vai ter que ter aquele limite. Porque a gente quer ver o Santos estar ganhando. Mas o meu sonho é ver esse Santos lá na frente sempre brigando por títulos com esses adversários que estão aí se impondo no futebol brasileiro. O Santos também vai ter que se impor. E para isso tem que ter suas contas equilibradas. Não podemos também trazer um treinador que ele vai fazer tudo no ano que vem e dali dois anos está o Santos na mesma ou na mesmice que estamos passando ou que já passamos aí para trás. Parece que as coisas estão dando uma ajeitadinha. Mas vamos aguardar. Mas enquanto o Bielsa não vem, nós temos aqui o nosso Orlando Ribeiro que está preparando esses Santos para o jogo contra o Atlético Paranaense. E pelas conversas não vamos ter sim ainda Rodrigo Fernandes. Vai fazer falta um jogador que caiu nas graças da torcida e um jogador que é pegador em campo e sai apesar de muitos falarem que não sabem, que dizem, dizem que o Camacho sabe sair jogando melhor que ele. Não consegui ver isso ainda, não consegui identificar isso ainda. Acredito que ele sai, tem uma saída de bola muito boa, pelo que eu já consegui ir apurando. E aí vem aquela luta, aquela briga ali para o lugar do Soteudo, naquele meio campo ali. A gente tem que esperar, está muito cedo ainda, o jogo é só na terça-feira. O Orlando certamente vai fazer muitos testes daqui até lá. Eu acredito que o que ele vai imaginar, tomara que ele seja feliz na escalação e principalmente nessa vaga do Soteudo que ele foi muito bem contra o Palmeiras e provou que o Santos precisa sim de um meia que leve essa bola até o ataque e principalmente acertar aquela posição do Marcos Leonardo ali para ele receber essas bolas, como se diz, a bola já é redonda, mas receber mais redonda ainda para poder chegar a esse gol que está fazendo falta para o Santos, esses gols. A lateral direita também, ele testou o Natan, ele vem testando o Ângelo na direita no lugar do Lucas Barbosa. Vamos aguardar o que ele vai arrumar daqui até lá. Ele deve estar estudando também o jeito do Atlético Paranaense jogar. Que todo mundo já sabe mais ou menos o como que o Atlético joga. Mas vai vir também, é um time muito perigoso e o Santos vai ter que estar muito bem armado, muito bem preparado, principalmente até a cabeça para poder sair com uma vitória que vai ser muito interessante, muito importante para o Santos na terça-feira. O Santos tem sim que começar a voltar a vencer, voltar a ganhar, para poder começar a imaginar brigar nessa pré-Libertadores lá no alto. Olha que maravilha. Pensou o ano que vem, Bielsa no Santos e o Santos na Libertadores? Aí sim, aí seria maravilhoso para o Santos e maravilhoso para a torcida do Santos. Vamos aguardar aí que o Orlando Ribeiro faça grandes treinamentos, um grande trabalho para essa semana e monte esse Santos perfeitamente contra o Atlético Paranaense e faça outro bom jogo, só que desta vez com vitória. que a torcida do Santos vai agradecer muito e vai ficar muito feliz. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.